Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay Dessa vez vamos voltar a falar sobre o DJ Ives Homemata usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram E acabou atualizando algumas coisas sobre o DJ, não entendeu o caso? Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Lembrando que este é o canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, vamos falar sobre o DJ Ives Sem sombras de dúvidas, desde quando ele foi solto E as pessoas tem essa dúvida O que é que o DJ Ives vai fazer agora? Se ele vai lançar alguma coisa? Se ele vai cuidar do seu pessoal? O que é que ele vai fazer? Se ele vai voltar a cantar? Ou se ele só vai ficar ali compondo? E aí o Homemata recebeu diversas perguntas lá no seu Instagram sobre isso E ele acabou se pronunciando Onde segundo o mesmo, o DJ Ives agora está cuidando do seu pessoal Para posteriormente ele pensar em lançar alguma coisa Mas segundo o Homemata, nesse momento agora ele está cuidando aí da sua vida pessoal Eu vou mostrar aí para vocês o que ele falou Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Qualquer que você for começar, seja diferente Cara Eu nem lembro, acredito Quando a gente se encontra é muita coisa para conversar Tenho visto ele sempre Ontem o dia todo Hoje um pedaço da tarde Mas não lembro de foto Somente isso mesmo De boa, bata uma foto com ele Gente do céu Vocês estão implicando muito com meus bonés Gente Eu sei que é preocupação boa Mas vocês já pararam para pensar Quantas pessoas morreram com uma camisa preta? Quantas pessoas já morreram com uma camisa branca? Vermelha, amarela Carro Galera, eu postei só um print aí De várias, várias perguntas que eu estou recebendo Vou te falar uma coisa Parece o Instagram Que o Instagram aqui é dele 95% é sobre ele E eu vou falar um pouquinho dele aqui nos próximos stories Tenho visto ele Ela perguntou como é que está o convívio Eu estou bem mais próximo A gente tem se falado bastante Tenho visto sempre na casa dele Hoje ele veio na minha casa E a nossa amizade não é de agora É de muito tempo Mais de 10 anos E confio muito nele Ele confia muito em mim E ele está bem Ele está bem Cada dia melhor Cada dia mais calmo Cada dia mais tranquilo E quem está se perguntando muito Cadê o lançamento Cadê as brabas Cadê as músicas Não sei o que Gente Uma coisa que eu posso dizer para vocês Ele está procurando resolver primeiro A vida dele pessoal Resolver algumas coisas que estão embaralhadas Para poder pensar na profissional Para quem gosta dele Digo que Então como eu ia dizendo Para quem gosta do Ives Eu digo para vocês que ele está bem Cada dia melhorando mais Voltando a velocidade normal Está junto com a mãe dele 24 horas com a mãe Pessoa que ele sentia muita falta E ela muita falta dele Com certeza foi debaixo de muita oração Que tudo deu certo Então Fiquem tranquilos Ele está só organizando a vida dele pessoal Ele Posso assim dizer Que ele não vai botando na vida dele profissional não Então aos fãs Se acalvem Espera mais um pouco Que quando ele botar a cabeça aqui Resolver tudo Ele deve Nos abastecer Abastecer o Brasil com músicas De alguma forma Não sei como Compondo Produzindo Cantando Tudo junto Não sei Ele quer tomar essa decisão Quando a pessoal tiver Resolvida Fechou? Agora vou procurar pergunta para o amigo Que eu só tenho aqui falando dele Pois é rapaziada Como vocês viram Homemata falando que DJ Ives agora Está cuidando do seu pessoal Mas ele acredita que Logo logo Ele vai lançar Alguma coisa Até porque DJ Ives aí Passou a vida dele toda Produzindo Compondo Eu acredito que Só por causa disso aí Que ele vai parar De produzir E de compor Mas enfim rapaziada Qual a sua opinião aí Sobre as falas de Homemata Deixa aqui embaixo Comentários Porque o seu comentário Ele é muito importante Lembrando aí Como o Homemata falou Ele tem mais de 10 anos De amizade com o DJ Ives Homemata E foi um dos caras Que tem um Foi não É um dos caras Que tem uma importância Muito grande Em sua vida Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nos assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Esse foi o vídeo de hoje aí Para vocês Tamo junto Qualquer coisa que sair mais De atualizações Eu vou estar trazendo aqui É nóis Tchau 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 Tchau